Aê, pra todas elas, esse é meu mano de GRS, eu fiz, biega, bom chá Parado no baile, fumando fini, chegou a novinha, loucura de li Veio sem aviso, com aquele sorriso, é a mesma que não, dava mole pra mim Olha onde não chegou, esse mundo girou, avistou verga, fumando bom chá E logo a novinha se apaixonou, sou envolvido, moleque peri, e assim virei dona do seu coração Não liga pra rico, de gosto bonito, mas gosta de preto, de goque na mão Não me dava nada, hoje eu jogo na cara, mulher se prepara e faz a posição Na tropa do 2, 4, 4 na pista, a novinha já vi, se joga o rabotão Eu fumando e te comendo, eu fumando e te comendo, já tô vendo Eu fumando e te comendo, eu fumando e te comendo, eu fumando e te comendo, já tô vendo Já tô vendo, tô fumando e te comendo É dia de hoje, é brotar todo dia, eu quero as vadias, pra me invadiar Só quero curtir, nada vai impedir, o ar onde subiu, pra vadia sentar Ela fode bem, tem cara de neném, eu dou a madeira pra ela chupar Mas não para não, fica na posição, tô com muito tesão e não posso parar Eu fumando e te comendo, eu fumando e te comendo, já tô vendo É que eu sou envolvido, moleque perigo e assim virei dona do seu coração Não liga pra rico, de gosto bonito, mas gosta de preto, de goque na mão Não me dava nada, hoje eu jogo na cara, mulher se prepara e faz a posição Na tropa do 2, 4, 4 na pista, a novinha já vi, se joga o rabotão Eu fumando e te comendo, eu fumando e te comendo Já tô vendo, já tô vendo Eu fumando e te comendo, eu fumando e te comendo Eu fumando e te comendo, já tô vendo Eu fumando e te comendo Aí, pra todas elas, esse é meu mano de GRS Pega, bom chá Parado no berlo e fumando fininho, chegou a novinha, loucura de mim Veio sem aviso, com aquele sorriso, é a mesma que não, dava mole pra mim Olha onde não chegou, esse mundo girou A vez que eu venho a garrafa, o malu do bom chá E logo a novinha se apaixonou Eu sou envolvido, moleque peri, assim virei dona do seu coração Não liga pra rico, de gosto bonito, mas gosta de preto, de goque na mão Não me dava nada, hoje eu jogo na cara, mulher se prepara e faz a posição Na tropa do 2, 4, 4 na pista, a novinha já vi, se joga o rabotão Eu fumando e te comendo, eu fumando e te comendo Já tô vendo Eu fumando e te comendo, eu fumando e te comendo Já tô vendo É dia de hoje, é brotar todo dia Eu quero as vadia pra me invadiar Só quero curtir, nada vai impedir O ar onde subiu, pra vadia sentar Ela fode bem, tem cara de neném Eu dou uma madeira pra ela chupar Mas não para não, fica na posição Tô com muito tesão e não posso parar Eu fumando e te comendo, eu fumando e te comendo Já tô vendo É que eu sou envolvido, moleque perigo E assim virei dona do seu coração Não liga pra rico, de gosto bonito, mas gosta de preto, de goque na mão Não me dava nada, hoje eu jogo na cara, mulher se prepara e faz a posição Na tropa do 2, 4, 4 na pista, a novinha já vi, se joga o rabotão Eu fumando e te comendo, eu fumando e te comendo Já tô vendo Eu fumando e te comendo Eu fumando e te comendo Já tô vendo Já tô vendo Eu fumando e te comendo E aí